Hoje a gente vai fazer os membros superiores, que são os bíceps, os tríceps e a extensão de... Eu falei assim de novo. Posso ir? Fala pessoal, tudo bem? Eu sei que esses exercícios podem parecer meio difíceis no começo, mas eu tenho certeza que vocês vão se adaptar. Hoje nós vamos fazer os membros superiores, que são os bíceps, a extensão de ombro e os tríceps. Esse é um exercício muito simples que você não precisa de equipamento de academia e vai fazer na sua casa. Tudo que você precisa é improvisar essas duas caixas usando um sofá ou um banquinho, por exemplo. Você vai colocar as suas mãos na ponta do seu sofá, as suas pernas na outra extremidade, o seu quadril para frente e descer devagar formando um ângulo de 90 graus com o seu braço. Dependendo do seu preparo físico, 3 séries de 10 repetições é o suficiente. Esse próximo exercício é para o bíceps. Eu estou usando o Altair de Academia, mas se você não tiver, é muito fácil de encontrar nas lojas de departamento ou então improvisar na sua casa. Para fazer corretamente o exercício, você precisa juntar o seu cotovelo ao seu corpo e flexionar acima de 90 graus. Dependendo da sua força física, 3 séries de 10 repetições é o suficiente. Esse exercício é um exercício de fortalecimento para as costas. Ele é muito simples. É muito importante que você mantenha as suas costas retas e flexione o braço rente ao corpo. Então é isso pessoal, é muito importante que vocês continuem os exercícios que vão fazer toda a diferença. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.